Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para você. E abraçando Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro e Patinga no Vale do Aço, governador Valadares na região leste de Minas, juiz de fora na Zona da Mata. E abraçando, claro, você na capital mineira, você em Betim, você em Contagem, você em Nova Lima e Sabará. Está todo mundo reunido. 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Não tenha claro aí, não tem problema. youtube.com.br canalviverbrasil, você acompanha este e tantos outros programas, além da nossa programação ao vivo. Estou recebendo aqui hoje a Cristiana Gutierrez, presidente da ABCCMM, Associação Brasileira dos Criadores de Mangalarga Marchador. Alexandre, uma informação que a gente trouxe aqui, tivemos a oportunidade de falar sobre o Marchador, o Margalar Marchador aqui, com alguns produtores, já fizemos programas, inclusive especiais sobre isso também. Já há muito tempo queríamos tê-la aqui no programa, mas os últimos meses foram de agendas complexas, a gente está em acerto para a gente fazer esse bate-papo aqui. Uma coisa que chama atenção é que quando a gente vê ali um cavalo daqueles bonito, fazendo ali a premiação, a pessoa não tem ideia do quanto que é o investimento também para se ter aquilo. Muito se fala, ah, um único mangalarga pode custar até 15 milhões de reais, mas para chegar nesse ponto é muito trabalho, né? Com certeza. Uma coisa que a nossa raça tem uma característica importante da gente deixar claro é que a nossa raça é bastante eclética no ponto de vista das suas funções e do seu público. Então nós temos animais que variam a gamba de preço, essa é uma pergunta muito recorrente, nós temos animais de passeio, os animais de sela, os animais que os usuários usam frequentemente em seus sítios, fazendas, para as cavalgadas, que por sinal, é um viés que nós temos reforçado muito, porque é um grande público em todo o território nacional, que são animais que variam aí em torno de 4, 5 mil reais, até 10, 15, 20 mil, cavalos de prova, cavalos que vão disputar esporte, cavalos que vão disputar enduros, né? Agora, quando nós vamos para esse seleto grupo dos animais de pista, aí nós já estamos dizendo não só do animal mais valorizado, que também a gama é enorme, mas estamos dizendo também de um preparo mais profissional, um preparo que exige talvez uma mão de obra mais diferenciada, o tratamento mais prolongado, mais demorado e mais caro desse animal. Mas é importante a gente ter em mente aquilo que nós falamos anteriormente, né Fabiana? O cavalo, a maior parte da nossa tropa, ela é para sela, lazer e trabalho. Então, quando a gente chega na gameleira e vê ali 1.606 animais que vão ser levados a julgamento, nós estamos nos referindo aos animais que foram pré-qualificados, que foram premiados, que classificaram, né? Para chegar ali o animal tem sido classificado em outros eventos da nossa raça, eventos oficiais. Então, nós estamos falando os melhores exemplares e dali sairão os animais que representarão, que melhor representam nesse momento a nossa raça. Então, aí realmente o preço, o céu é o limite, né? Nós podemos falar de sêmen, de óvulo ou do próprio indivíduo. E ainda assim é bastante diversificado. Hoje são comercializadas muitas vezes cotas de animais, né? Cotas de garanhões. Com a pandemia também, o que ocorreu é que houve uma maior facilidade por parte de todos os criadores de ter acesso a uma genética diferenciada, a uma genética de ponta, né? Através das lives que foram feitas, da disponibilização de sêmen e de cotas, como eu disse. E, de certa forma, ampliou isso. E até é importante essa coisa da internet, da pandemia. É um evento que acontece agora. Talvez vocês já tinham essa questão de transmitir, de as pessoas estarem em qualquer lugar do mundo acompanharem, mas isso ganhou uma força, né? Porque as pessoas, independente de onde elas estejam, elas querem acompanhar agora. Então, não necessariamente precisa vir a Belo Horizonte para estar dentro da exposição, né? Acompanhar online. Veja bem, nós temos um canal, que nós temos aí 160 mil inscritos, o canal da BCCMM oficial. E nós temos a transmissão, tempo integral, das sete da manhã, no momento que os animais iniciam a entrada de pista, todos os dias, durante os 14 dias, até o último julgamento. Em 2019, que foi a nossa última nacional, nós tivemos um milhão e meio de acessos de 45 países. No ano anterior, nós tínhamos tido 1 milhão e 300 mil acessos de 40 países. E esse ano, a gente espera bater esse recorde. Então, são muitos dias. Mesmo os criadores do Brasil não conseguem ficar em Belo Horizonte, às vezes, todos os dias. Vem no primeiro dia, às vezes vem no segundo. Tem animais que vão ser julgados em momentos diferentes. Então, essa é uma coisa muito importante. Nós temos o resenha do machador, os animais são mostrados, são comentados, né? E isso é muito importante, é muito legal, é um canal importante de fomento da raça também. Pois é, que agora, nos eventos com essa questão, tudo a gente aproveita a dificuldade da diversidade e amplia, né? Porque o que eu vi do trabalho agora feito pelo vídeo, o canal de vocês mesmo, tem várias transmissões ao vivo, vários momentos de exposição. Isso traz o público mesmo para próximo. Agora, falando da exposição em termos de programação, o que a gente pode destacar aqui das atividades, principalmente as atividades esportivas, né? Que a gente terá nessa exposição. E eu quero já emendar com uma pergunta. Qualquer pessoa, mesmo ela sendo cuidada, né? Tendo o cavalo ou não, sendo do agro ou não, ela pode participar? Olha, todo mundo é muito bem-vindo no Parque da Gameleira. Aliás, o Parque da Gameleira é um parque histórico para nós mineiros, né? E para a maioria dos criadores, manga larga, machador do Brasil inteiro. Ele representa muito a nossa raça, porque sempre aconteceu aqui. É a nossa sede, é a nossa casa e é o palco do agro mineiro, né? Tem tido vários eventos, acabamos de ter a Mega Leite, vamos ter um evento da FAENG em setembro. Enfim, todo mundo é muito bem-vindo. Criadores, usuários, familiares, namoradas, amantes do manga larga, machador, ou simplesmente aquelas pessoas que querem ter um bom entretenimento nesse período. Além dos julgamentos que acontecem na pista principal, de sete e meia da manhã, até por volta de dez horas da noite, todos os dias, nós temos provas sociais nessa pista. Nós temos uma prova onde acontece, uma pista acessória, onde acontecem diariamente as provas de esporte. Nós temos atividades para crianças com Espaço Kids, com Fazendinha, que esse ano está sendo entregue ao Machadores pela Vida. Machadores pela Vida é o nosso braço filantrópico, que existe há oito anos. Nós ajudamos mais de 15 instituições ligadas ao câncer no Brasil inteiro. É um trabalho maravilhoso, presidido hoje pela Paula, é uma criadora de Varginha, e pela Carol Megali, que é a sua vice-presidente, ligado junto conosco lá. Então, nós temos atividade com criança, nós temos cursos, todas as manhãs nós temos palestras ligadas à equinocultura, está no nosso portal, está no nosso site, está na nossa programação oficial, e isso traz muitas pessoas das ciências agrárias, zootecnistas, veterinários, que têm entrada livre no parque, e agrônomos. Quer dizer, vira um caminho para estudante, para apreciador, quer dizer, é um espaço aberto, portanto. Sim, nós temos, assim, entretenimento para todo mundo, uma praça de alimentação enorme, boutique do Mangalarga Machador, várias atividades, uma feira do agronegócio, com expositores todos ligados ao agro, é muito interessante. Então, aqueles que ainda não conhecem, ficam aqui convidados para estarem lá conosco, para conhecer o nosso trabalho. Pois é, a exposição será de 18 a 30 de julho, portanto, na próxima semana, então, a gente já vai ter esse evento. E o detalhe é que esse evento, ele reúne pessoas de todo o Brasil, e aí eu quero te perguntar também, além de toda essa questão lúdica, do espaço kids, a questão do esporte também, também é um momento de troca de experiências, de, assim, de repente, ó, isso aqui que você está fazendo é legal, eu sempre falo que esses eventos todos, a hora do cafezinho talvez seja aqui, mas o pessoal está com saudade, porque online você conseguia matar até a página 2, o conhecimento, porque online ele tem seu espaço, mas um evento presencial faz toda a diferença. Olha, você imagina, nós criadores privados nos encontrarmos nesse grande evento nacional há mais de dois anos. Só no grupo do WhatsApp ali, né? É, então, nós temos tido outros eventos, já tivemos o nosso CBM ano passado, a exposição do criador esse ano em Varginha, que são eventos da associação. Mas a nacional, a gente fala que é o palco maior do Mangalarga Machador, a pista da gameleira, Então, não é apenas, assim, tudo que a gente faz do social é apenas para agregar aquilo que é o principal, a principal função nossa, que é avaliarmos os principais exemplares, a evolução zootécnica da nossa raça. É o momento que nós, criadores, mostramos o nosso trabalho, aquele trabalho que vem sendo desenvolvido de seleção dentro dos nossos criatórios, e também temos a oportunidade de observar, de conhecer, de ver o trabalho realizado por outros criadores. Muitas vezes é o momento que você define qual o garanhão que você vai usar na próxima estação, qual que é as doadoras que você vai adquirir um ovo para o seu trabalho, qual genética. Então, é o momento de troca de conhecimento, muita troca de conhecimento. É o momento de observação, os julgamentos são explicativos, são comparativos. O nosso corpo técnico, muito bem preparado, está lá nos dando aula na pista de julgamento. E a confraternização entre os criadores, que é um momento muito esperado. Família, criadores. Então, assim, não podemos esquecer que é o momento de mostrar a seleção zootécnica de excelência que vem sendo feita na raça. Agora, Cristiana, de 16 de julho de 1949, não estávamos vivos. E lá na frente, até chegar agora a 2022, o Brasil se transformou, todas as atividades se transformaram, não foi diferente na atividade que vocês exercem. Agora, é muito legal quando a gente olha agora e vê uma associação tão importante, tão representativa, com uma mulher à frente. Eu lembro, no ano passado, quando teve a sua eleição, quanto que isso foi comemorado, ter uma presença. Eu acho que a gente, o que eu já falei com outras mulheres que estão à frente de cargos importantes, acho que o verdadeiro sucesso vai ser a hora que a gente não precisar mais comemorar isso, ou seja, ter uma continuidade, ter mais mulheres. Mas é um desafio tremendo, mas não vou nem olhar pela questão do gênero, mas todos os outros presidentes, todas as histórias que foram feitas, é uma responsabilidade tamanha, é uma missão tamanha pela frente. É, com certeza, Fabiana, é um desafio enorme, é um desafio enorme e traz com ele uma responsabilidade gigante. Está à frente, junto com uma diretoria, nós somos oito diretores, estamos trabalhando pela primeira vez regidos por um novo estatuto, do qual eu fiz parte porque eu era do Conselho Superior anteriormente. Eu estou na raça há 32 anos e é uma satisfação muito grande ver o caminho que a nossa associação trilhou. Nós realmente tivemos, temos tido um desempenho enquanto raça, enquanto componentes desse cenário do agronegócio no Brasil, um papel importante, determinante. E é como você disse, não deveria ser surpresa para ninguém uma mulher criadora à frente, uma mulher que participa há 30 anos. Mas talvez por o ambiente ainda ser predominantemente dos homens, porque se nós olharmos o nosso quadro de associados, apenas 20% são mulheres. Mas isso, mulheres titulares. Nós temos muitas mulheres, esposas, filhas, que estão ao lado... Estão na batalha também. Exato, são apaixonadas. As nossas provas sociais mostram isso. São exatamente o retrato dessa realidade. Nós temos aí muitas jovens, adolescentes, crianças. E nós estamos fazendo esse ano, pela primeira vez, um curso exclusivamente para mulheres, que estão acompanhando ou não, estão na gameleira por outros motivos, porque querem estar. Por quatro manhãs, o curso Machador para Todos, que faz parte da nossa grade de curso. Nós temos aí 12 cursos que são ofertados aos nossos criadores, aos núcleos. E vamos fazer um curso exclusivamente feminino, para que elas tenham também uma troca. São pessoas que não são criadoras, mas que se interessam e que querem conhecer um pouco mais para acompanhar ou para fazer parte desse mundo dos criadores. Então, assim, é realmente assustador o crescimento da nossa raça. Nós temos... Para você ter uma ideia, de janeiro de 2022 até 30 de junho, nós tivemos 1.450 novos sócios inscritos. Nós temos uma média de 200 associados novos, isso entre usuários, mirins e criadores por mês. O que eu acho muito significativo, inclusive se mantendo durante o período da pandemia. Então, nós temos um bom produto. Nós temos um produto, como eu disse, não é apenas um hobby. Ele é um bom produto. É o cavalo de sela, lazer, trabalho, esporte e o cavalo de pista, o cavalo da seleção zootécnica do Bom Machador. Que está todo mundo ansioso, inclusive, para acompanhar na 39ª Exposição Nacional do Mangalarga Machador. Cristiana Gutierrez, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente, por esclarecer tantas coisas envolvendo a raça e, principalmente, já dando um gostinho do evento que vai acontecer. O AgroB vai estar lá presente, a gente vai fazer uma cobertura especial lá do evento e, de certa forma, voltando também a ter os eventos presenciais. É mais um evento que dá um respiro para a gente, né? É uma alegria, né? Poder estar aí, estamos lá vendo o Parque da Gameleira, todos se enfeitando novamente para receber o Brasil inteiro. E quero deixar aqui o meu convite para vocês, para todos ligados ao Agro e aqueles que simplesmente querem conhecer um pouco mais, para estarem conosco lá, de 18 a 30, no Parque da Gameleira. Perfeito! E eu vou, inclusive, reforçar aqui, ó, abccmm.org.br. Nesse site, está aí na tela do Canal V Brasil, você tem todas as informações aí sobre a inscrição. Vai te levar para um hot site lá, que tem o caminho para você se inscrever, se você também está no ramo ou não. O fato é que vai ser muito legal e a gente promete a você que está nos acompanhando que a gente vai mostrar muitas imagens bonitas aqui dos cavalos aqui no nosso AgroB. A gente vai ficando por aqui agradecendo demais a sua participação aqui com a gente, a sua audiência. A gente volta numa próxima edição. Uma ótima semana a todos! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho